E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o site IGN Brasil divulgou uma informação bem importante de que em breve a Sony poderá fabricar o Playstation 4 aqui no Brasil. Por enquanto isso é apenas, vamos dizer assim, um sonho da Sony e ela está trabalhando para que isso aconteça. E se der certo é bem provável que o valor do produto final vai cair bastante. Hoje o PS4 está na casa dos 4 mil reais o preço oficial, mas caso ele venha a ser fabricado no Brasil é bem possível que caia pela metade e vá lá para uns 2 mil reais. Igual é o preço do Xbox One atualmente no mercado. E Dying Light recebeu uma edição de colecionador. O mais interessante dessa notícia é que essa coleção custa mais de 1 milhão de reais. Custa exatamente 250 mil euros. E não é à toa que essa edição é tão cara. Olha o que vem nesse pacote que apenas uma pessoa vai poder comprar. São 4 cópias do game para Xbox One em caixas metálicas, 2 headsets da Razer, uma edição especial. Estátua de zumbi em tamanho natural, um zumbi lá do game. Óculos de visão noturna, fraldas para adultos para o cara poder jogar à noite. Rosto do comprador em um zumbi no game. Viaje até os estúdios da Techland, que é o estúdio do game. Uma partida especial contra os desenvolvedores do game. Aulas de parkour e o item mais caro dessa lista, que é um abrigo de zumbis construído por uma empresa que a desenvolvedora vai contratar. Que conta com cercas de arame farpado, um console e uma cópia do game para o cara jogar com segurança. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho